O Jiu Jitsu é um aprendizado, aprender com tudo, o Jiu Jitsu é com todos vocês. E vou procurar o máximo possível continuar passando minha experiência para todos da Brasília Top Team, tá? Uma vez no Rio, meu irmão, a casa da Brasília Top Team é a casa de vocês. Tá certo? Obrigado aí, galera.